Ano 2013, New Holland B95B. Preparada para os serviços mais exigentes, escavação, elevação de carga e abertura de valas não são desafios. São atividades realizadas pela B95B com rapidez e precisão. Potência líquida do motor 95HP. Peso operacional 7 toneladas. Profundidade de escavação de 4 metros a 5 metros e meio. Motor FTP New Holland, similar ao motor Cummins. Máquina traçada, ar-condicionado gelando, bomba nova. Máquina pronta para trabalhar. Máquina pronta para trabalhar. Máquina pronta para trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.